Eu vou começar apresentando o atleta que está no corner, azul, ele pesou 100 quilos e 100 gramas, tem 39 anos de idade e 1 metro e 80 de altura Em seu cartel profissional, 14 vitórias, 9 derrotas da cidade de Curitiba no Paraná Senhoras e senhores, com vocês, Fábio Silva O seu adversário, que está no corner, vermelho, ele pesou 99 quilos e 800 gramas, tem 31 anos de idade Em seu cartel profissional, 1 derrota, 1 metro e 88 de altura da cidade de Cambeno, Paraná Senhoras e senhores, com vocês, Lucas Defu Monteiro O árbitro central, professor Santos, este combate está programado para 3 rounds de 5 minutos Pessoal, não pisquem agora, luta de peso pesado, mão dura, dois atletas experimentadíssimos em pé Não se iludam com o cartel do Defu, porque ele é muito experiente em pé, é muito comum no MMA Um atleta ser renomado em alguma disciplina da arte marcial, ser um campeão mundial de jiu-jitsu Começar em um palco tão importante, ou um campeão mundial de kickboxing Começar em um campo tão importante Você vê o nível da trocação, o nível dos golpes, já começam A agressividade dos dois atletas Fábio Silva com os detalhes em branco, com a luva branca, com o detalhe em azul Belo chute, busca a trocação, buscando a queda agora Tentando derrubar o Defu, que é também com shorts preto, com os detalhes vermelhos na luva Tenta esgrimar agora o Defu para defender a queda Consegue defender a primeira queda Quer dizer que fez o dever de casa, né? Já vem com uma base um pouco melhor de queda o Defu para esse combate Mas o Fábio é muito bom em pé também Troca e busca a queda sempre O Defu fazendo uma força para tentar se defender agora dessa tentativa de queda Tá muito bem esgrimado o Fábio Vamos ver se o Defu vai conseguir defender essa queda O Defu fazendo a defesa certa, mas o Fábio insiste na queda Como gosta da trocação o Fábio Silva Dá risada ali da defesa e da vontade do Defu de trocar Muito showman esse Fábio Silva, hein? Por isso que ele é um atleta tão querido do público Porque ganhando ou perdendo ele dá um espetáculo E o Defu, você vê como ele é muito técnico na parte em pé Muito consciente E o caminho aí para o Fábio, eu acredito que Para levar vantagem, seja essa esgrimada dele Essa cinturada estava muito boa Incomodando bastante ali o Defu Ele quase conseguiu concluir a queda Eu acho que esse seria um caminho mais vantajoso para o Fábio Acredito que o Fábio tem estudado a luta do Defu com o Guto Porque o Guto acabou derrubando o Defu Desse mesmo jeito que o Fábio tentou agora Mas a trocação do Fábio, ela é muito boa também Não deixa a desejar para a trocação do Defu O Fábio já enfrentou atletas até mais experientes Que o Defu no MMA No kickboxing como Melvin Manhoff Atletas de nome internacional Ambos atletas são muito experimentados na parte em pé E ele não tem vergonha de chamar o Defu para cima ali De chuta aqui Vem que eu gosto desse combate Como não podia deixar de ser um atleta da chutebox Ele tem que gostar da trocação Senão ele não consegue nem ficar na chutebox De tão tradicional A escola é conhecida por essa agressividade E pelo Muay Thai ser muito forte Muito adaptado para o MMA É um pré-requisito Deu muito consciente Pré-requisito Você vê que os atletas de Jiu Jitsu Que acabaram indo para a chutebox Ficaram exímios trocadores também E você vê assim agora o estudo Porque o alto nível técnico dos dois atletas em pé O Fábio busca sempre os golpes Encurtando Bela combinação do Defu agora Como o Fábio se fecha Chuta muito bem na perna o Defu Monteiro Bom golpe embaixo O Fábio acusa que não sentiu Tenta o golpe Consegue cair por cima agora o Fábio Silva Tentando segurar o Defu no chão O Defu fazendo uma força para chegar na tela E tentar levantar No momento do chute ali Desequilibrou o Defu O Fábio de forma muito esperta Capitalizou em cima desse deslize do Defu Um minuto e meio Vamos ver como é que se desenrola a luta no chão Você vê que o Defu treinou muito a defesa de queda Muita levantada Ele já se ajeita para levantar Consegue levantar o Defu Tenta sair da tela O Fábio cintura mais uma vez o Defu O Fábio tentando dropar o nível Que é descer essa cinturada Para a parte da lombar aí Mesmo para tentar a queda Para não deixar o Defu Monteiro afastar o quadril Que é como ele defendeu nas outras vezes Ele soltou ali a esgrimada Para conversar com o Defu Monteiro Parece que ele falou alguma coisa Pode vir alguma coisa do jeito Não entendi porque ele soltou aquele grip Estava muito forte na linha de cintura ali do Defu Tanto que os golpes dele estavam bem ineficientes Enquanto o Fábio estava cinturado Então faltou aproveitar a oportunidade Tentando o clinch do Muay Thai Para desferir a joelhada Você vê como o Fábio tenta buscar espaço O clinch do Fábio do Muay Thai É muito forte ali na cervical O Defu escapa do clinch Volta para o meio do ringue O Fábio busca Bela luta Nível técnico Trocação muito boa De ambos os atletas Mais uma vez buscam o clinch Defu agora tentando conduzir o Fábio Silva para a tela Faltando 15 segundos Peso pesado É isso aí pessoal Luta muito dura Muito aguerrida Mais uma vez o Fábio Silva buscando o clinch Boa joelhada do Defu Tenta agredir Fábio fechado Excelente combate Pareceu o round de peso pesado Esse primeiro round Pela movimentação não Mas pelo barulho das pancadas Érica Acabou de falar que sim Mas se mexeram muito os atletas Pouco estudo Muita disposição Difícil julgamento Mais uma vez Vou ser repetitivo E falar que é difícil de julgar Quem venceu esse round Talvez o Fábio Por ter ficado por cima Naquele momento Talvez o Defu Pelas combinações Que colocou Mas o Fábio também Prontamente Queria mostrar Que não acusou os golpes Talvez tenha sido empate Essa eu vou ficar muito Em cima do muro Não sei dizer o que aconteceu Nesse round Érica Eu acredito que uma margem Bem pequena Para o Defu Por conta dos golpes Mais duros E por conta também Do Fábio não ter Aproveitado as oportunidades Dele no solo De fazer um ground and pound Daí tomaria muito ponto Para ele Mas vamos ver Como eles vão sair agora No decorrer da luta Porque eles fizeram Muita movimentação Muita força São atletas grandes Então demanda Muita energia Fazer o que eles fizeram Agora nesse primeiro round Começamos o segundo round Luta de peso pesado Já busca Clinchar Encurtar Consegue derrubar Agora o Fábio Silva Consegue já ganhar Meia guarda Agora Começa a complicar Um pouco Para o Defu Monteiro Passa a guarda Já o Fábio Silva Se ajeita Excelente Início de segundo round Para o Fábio Fez o combo Certinho Derrubou Passou 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 Agora ele precisa aproveitar Um pouco a situação Ele tenta O árbitro O árbitro central O árbitro central Professor Santos Interrompeu o combate Declarando o vencedor Por nocaute técnico Flávio Silva RAAAAAAA Aaaaaaah!